Música Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Celeiro de campeões Boia Vila, Vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre e consagrando Na glória da região Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira, a altaneira Barolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil De volta ao time hoje, como está a sua expectativa? Estou feliz por estar de volta Nossa equipe veio com focado Com essa parte do país É o que a gente responde A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Celeiro de campeões Boia Vila, Vila Sibério O berço do tricolor Mais uma vez aí Chegando a trabalhar por Botafogo Confirmado, né? Como é que está a sua expectativa? As expectativas são sempre as melhores possíveis, né? Graças a Deus Ainda não tem oportunidade Agradecer o trabalho Eu estou feliz por estar de volta O sangue do Pantera Nossa bandeira, a altaneira Barolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor, o fracasso, ninguém more Porque a galera do Pantera não more Principalmente nos jogos fora de casa A expectativa é de manter mais uma vez os bons números, né? Verdade, o time está compacto Está trabalhando bem E a gente está nesse pensamento Vim para cá, não tomar gol E sair com o resultado positivo Qual a dificuldade para hoje O Figueirense que ainda não perdeu em casa também Dá para pensar em uma vitória O time está confiante Que esse resultado também pode ser alcançado? A intenção é essa A gente veio para vencer, né? Mas a gente sabe da qualificação no time do Figueirense E a gente vem aqui para estudar o time do Ceará E tentar pegar esse resultado positivo que a gente quer Tá certo Obrigado, portanto, ao Zaguiro Leandro Amado falando Obrigado, portanto, ao Zaguiro Obrigado, portanto, ao Zaguiro